Olá meus amigos, minhas amigas, voltando aqui para a terceira parte do vídeo, eu tive que dividir porque é bastante demorado fazer essa blusinha, mas vamos lá, vamos continuar, né? Então, terminei aquela carreirinha, eu vou subir três correntinhas, vou virar o meu trabalhinho e aqui, ó, eu vou fazer mais um pontinho X no começo. Duas correntinhas, laçadinha na agulha, venho aqui no primeiro ponto alto da carreira de baixo, vou fazer um ponto alto. Que aqui é o ponto rede, né? E nessa carreira aqui, pessoal, eu vou começar a fazer, tem esses três pontos X que nós fizemos aqui, nessa carreira nós vamos começar a fazer dois pontos aqui e um em cima desse. Então, nós vamos caminhar até aqui, ó, com um pontinho rede. Aqui é o de sempre, né? Ponto alto em cima de ponto alto, separado por duas correntinhas. Agora, aqui, gente, ó, vai ficar faltando três, eu vou fazer duas correntinhas e eu já vou virar, vou pular esse aqui, que é o que eu terminei o ponto, venho aqui, ó, vou fazer um ponto X no espaço de correntinhas. Vou fazer outro ponto X no espaço de correntinhas. E outro ponto X em cima do primeiro ponto X da carreira de baixo. Ó, agora eu faço duas correntinhas, pulo esse pontinho X do meio, venho no próximo. Faço um ponto X, laçadinha na agulha, venho aqui no espacinho entre duas correntinhas, faço um ponto X. E no próximo espacinho aqui também, eu faço um ponto X. Nosso trabalhinho vai ficar assim. Agora, gente, nós vamos caminhar com um pontinho rede até nesse daqui, ó. Aí, nesse daqui, a gente vai começar a fazer o ponto X. Vamos lá? Bom, gente, eu fiz aqui, ó. Peguei em cima do primeiro pontinho X, duas correntinhas, vou no pontinho X do meio e vou fazer um ponto X. Tirar esse marcador aqui. Isso aqui não é nada, viu, gente? É só pra saber onde eu tinha parado. Porque eu sei desmanchar com um pontinho que eu errei. Precisei desmanchar bastante, então... Ó, mais um pontinho X no último da carreira de baixo. E nesse intervalinho aqui, ó, vou fazer mais um pontinho X. Duas correntinhas, vou pular esse pontinho X que tá sozinho aqui, e nas correntinhas próximas, farei mais um ponto X. Ó. No primeiro ponto X da carreira de baixo, mais um. E no segundo, faço o último. Ó, pessoal. Então, aqui, ó, que tinha o meinho, ou que tinha o Xzinho aqui no meio, agora nele fica o espacinho. Bom, agora... Bom, agora a gente vai fazer desse lado como fez desse. Eu vou caminhar até aqui. Vou fazer os dois aqui e um. Pulo esse do meio, faço esse, esse e esse. Vamos lá? Duas correntinhas. Venho aqui, ó. Faço um pontinho alto. Duas correntinhas. Agora, aqui, eu vou fazer duas correntinhas. Tenho os três aqui, não tem? Eu vou pular o primeiro. Aqui no espaço de correntinha aqui, eu faço um pontinho X. No segundo espacinho, eu faço mais um pontinho X. E aqui, no primeiro ponto X da carreira de baixo, eu faço um ponto X. Faço duas correntinhas. Pulo esse daqui, venho no próximo, faço um ponto X. Venho no espaço de duas correntinhas próxima, faço um ponto X. E no próximo espacinho, mais um pontinho X. E assim, eu terminei aqui, ó. O desenho dessa carreira. Agora, é terminar do lado de cá, igual o lado de lá. Continuando aqui, ó. Aqui, eu faço um pontinho X no final. E meu ponto alto. Terminei essa carreira. Terminei a carreirinha. Subo três correntinhas. Viro. Gente, aqui no gráfico, não fala pra subir, pra fazer esses pontinhos X. Mas, eu vou fazer. Porque eu acho que a lateral fica mais fechadinha. Você não vai ficar muito aberta. Duas correntinhas. Venho aqui no primeiro ponto alto. Eu faço um ponto alto. Duas correntinhas. Ponto alto. E eu vou fazer até chegar aqui, ó. Nessa daqui. Aí, eu volto. Olha, gente. Cheguei aqui, faltando duas. Faço duas correntinhas. Não vou nessa daqui, vou na próxima. Faço um ponto X. Vou em cima do primeiro ponto X, faço um ponto X. E vou em cima do segundo ponto X e faço outro ponto X. Duas correntinhas. Venho aqui no espacinho, faço um pontinho X. Duas correntinhas. Pulo esse primeiro pontinho X, venho no segundo, faço um ponto X. Venho no segundo, faço um ponto X. E venho no espacinho de duas correntinhas aqui próximo e faço um pontinho X. Aqui tem um nozinho aqui. Que eu emendei ali. Ó. Agora, eu vou caminhar até aqui, ó. Que aqui eu vou começar a trabalhar, vou trabalhar aqui e vou trabalhar aqui com ponto X. Faço duas correntinhas. Venho aqui, ó. Faço um ponto alto. Duas correntinhas. Venho aqui, faço um ponto alto. Duas correntinhas. E agora aqui, eu já vou trabalhar nesse último ponto alto aqui. Pera aí, deixa eu ver se é isso mesmo. Pera aí, gente, deixa eu procurar lá no gráfico, eu já volto. É isso mesmo, gente. Duas correntinhas. É que a minha reguinha saiu fora. Lá eu me perdi, ó. Agora, venho aqui, pula esse aqui, venho nesse aqui, faço um pontinho X. Venho no espaço aqui de duas correntinhas, faço um pontinho X. E venho aqui no primeiro ponto X da carreira de baixo e faço o último dessa carreira que eu tô trabalhando. No vãozinho aqui, ficou três. Duas correntinhas. Agora, venho aqui e faço um ponto alto. Duas correntinhas e um ponto alto. E agora, gente, a gente vai fazer o lado de cá igual que fez aqui, ó. Então, eu vou trabalhar até esse daqui. Aí, eu volto com vocês. Agora, eu faço duas correntinhas. Venho aqui, ó, no espacinho de correntinha. Produzo minha agulha e faço um ponto X. Venho no primeiro ponto X da carreira de baixo e faço um ponto X. E venho aqui no segundo da carreira de baixo e faço o meu terceiro ponto X. Duas correntinhas. Venho aqui, ó, que nem eu fiz aqui no meio. Aqui, ó. No, pulo esse terceirinho ponto X da carreira de baixo, venho aqui no espacinho de correntinha, faço um ponto X. Venho aqui no primeiro, faço um ponto X. E venho aqui no segundo e faço o último ponto X. Agora, a gente vai continuar até o finalzinho igual o outro lado. Eu vou fazer o meu aqui, a hora que eu estiver voltando na outra carreira, eu volto. Subi as minhas três correntinhas, viro o meu trabalhinho, vou continuar fazendo o meu pontinho X aqui, ó. Duas correntinhas. Laçadinha na agulha, ponto alto em cima de ponto alto. Agora, eu vou trabalhar até chegar nesse aqui, ó. Paro nesse aqui, tá? E aqui, nos primeiros três pontos X, faço duas correntinhas. Eu vou pular esse primeiro pontinho X aqui, ó. Eu venho no segundo e faço um ponto X. Venho no terceiro da carreira de baixo e faço um ponto X. Venho aqui, ó. No espacinho, antes do X sozinho, faço um ponto X. Em cima do pontinho X sozinho, faço duas correntinhas. Laçadinha na agulha, venho no próximo espacinho de duas correntinhas e faço o primeiro ponto X. No primeiro ponto X da carreira de baixo, eu faço o segundo dessa. E no segundo da carreira de baixo, eu faço o terceiro dessa. Agora, nós vamos caminhar até aqui, ó. E nós vamos fazer ponto X em cima de ponto X nessa carreira, igualzinho que tá aqui, ó. Então, vamos lá. Faço duas correntinhas. Laçadinha na agulha, venho aqui no pontinho, faço um ponto alto. Duas correntinhas. Venho aqui, faço um ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto em cima de ponto alto da carreira de baixo. Duas correntinhas. Vem aqui, faço mais um ponto alto. Duas correntinhas. Agora, vem aqui, ó. Os três pontos altos juntos. Faço um em cima do outro. Agora, gente, o lado de cá é exatamente o que nós fizemos aqui, ó. A gente vai trabalhar... Deixa eu ver aqui, vou explicar direitinho. Até esse daqui, vai começar a fazer aqui, pula esse daqui. E começa a fazer o primeiro, o segundo e o terceiro ponto X, igual que nós fizemos lá. Eu vou fazer aqui meus pontinhos rede e já volto. Ó, cheguei aqui, vou pegar aqui e vou fazer um ponto alto. Duas correntinhas. Duas correntinhas. Aí, vou pro segundo ponto X da carreira de baixo. Faço um ponto X. Vou pro terceiro ponto X da carreira de baixo e faço meu segundo ponto X. Vou pro espacinho de correntinhas e faço um ponto X. Duas correntinhas. Pulo o espacinho aqui, venho no próximo, pulo esse pontinho X sozinho aqui, venho no espacinho de correntinhas e faço um ponto X. Venho no segundo ponto X da carreira de baixo, faço um ponto X e venho no segundo aqui, quer dizer, aqui no primeiro, né? Venho no segundo e faço o terceiro ponto X dessa carreira. Duas correntinhas. Venho aqui e faço um ponto alto. E aqui eu vou caminhar com ponto rede até lá o finalzinho. Tá bom? Ó, aqui eu já comecei a nova carreira. Fiz um, dois, três, quatro. Com o próximo que eu vou fazer é o quinto espacinho. Venho aqui, eu pus uma marcaçãozinha só pra mim não me perder, viu gente? Ó, aqui eu vou fazer um pontinho X que ele vai ficar sozinho. Deixa eu tirar já. Então, aqui eu fiquei com um, dois, três, quatro, cinco vãozinho. Aqui, ó, no de baixo, vamos contar pelo de baixo, um, dois, três, quatro, cinco. No sexto vãozinho de baixo é que eu fiz o pontinho X. Agora, eu vou fazendo duas correntinhas, ponto alto, duas correntinhas. Aqui, ó, no primeiro, na primeira argolinha do ponto X, um ponto alto, duas correntinhas. Venho aqui, ó, no segundo ponto faço mais um. Duas correntinhas. Agora, eu venho aqui no último pontinho alto, no último pontinho X aqui da carreira de baixo, vou fazer um ponto X. Ó. Agora, aqui, ó, no meinho eu faço um ponto X. E aqui, ó, no primeiro eu faço um ponto X. Ó, vai ficar assim. Eu trabalhei, não trabalhei esse primeiro, não trabalhei o segundo. Eu fiz o primeiro ponto X no último, um no vãozinho e o outro no primeiro. Agora, eu vou caminhar em pontinho X, gente, deixa eu contar aqui. Agora, gente, eu vou trabalhar com o ponto rede até nesse primeiro aqui, ó. Fazer um pouquinho aqui. E aqui. Faço duas correntinhas. Venho aqui, ó, nesse pontinho. Duas correntinhas. Venho nesse daqui. E venho aqui, ó. Faço duas correntinhas. Venho aqui, faço um pontinho X. Ó. Agora, eu faço duas correntinhas. Venho aqui. Faço um pontinho alto. E agora, eu vou caminhar... Até esse aqui, ó. Eu venho aqui, vou fazer um pontinho X. Aqui em cima do vãozinho, eu vou fazer um pontinho X. E aqui também. E aqui tudo eu vou terminar. Não, não vou terminar, não. Aí, eu faço aqui. Faço aqui, aqui, aqui. E depois, eu ando. Um, dois, três, quatro espacinhos e faço mais um pontinho X. Então, vamos lá. Eu vou fazer até chegar aqui. Aí, eu volto com vocês. Gente, tem um errinho aqui, viu? Nesse intervalinho aqui, tem outro pontinho X. É, gente. Eu esqueci de um pontinho X aqui, ó. Nós fizemos um aqui. Fizemos esses daqui. Fizemos os três. Agora, eu faço dois, dois pontinhos redes, duas correntinhas. Eu vou pular esse daqui. Eu vou pular esse daqui. E aqui, eu vou fazer um pontinho X sozinho. Então, aqui, ó. Nós ficamos com três quadradinhos e aí, um pontinho X. Agora, sim, eu vou caminhando pra fazer mais um pontinho X sozinho ali no meio. Vem aqui, ó. Faço aqui no meio um pontinho X. Um, dois, três, quatro. Deixa eu só contar lá. Agora, aqui, a gente vai caminhar, ó. Fazendo o pontinho rede. Aqui ficou um, dois, três, quatro. Aqui também tem que ter quatro. Um, dois, o terceiro. Ó. Agora, aqui, eu faço duas correntinhas. Venho aqui, ó. E faço um ponto X. Ó. Aqui, eu fiquei com uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três, quatro. Um, dois. Agora, eu venho aqui. Um, dois, agora eu venho aqui. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Aqui, né, agora eu pulo um, faço um ponto em cima do primeiro, da primeira argolinha do primeiro X. Um do segundo. E aqui, ó, eu faço um ponto X. No último. Aqui, no meinho, eu faço um ponto X. E aqui, no primeiro da carreira de baixo, eu faço o último ponto X. Ó. Agora, eu vou fazer uma, duas, três, quatro quadradinhos. Vem aqui, ó. Faço um ponto alto. Ó. Deixa eu só conferir aqui. Agora, eu faço duas correntinhas. Pulo esse daqui, venho nesse daqui e faço um ponto X. Um, dois, três, quatro. Certinho, gente. Duas correntinhas. Venho aqui e faço meu ponto alto. Duas correntinhas. Ponto alto. Duas correntinhas. Ponto alto. Duas correntinhas. E aqui, eu termino com um pontinho X. Termino, não. Tem mais um pontinho alto que eu faço, que é pra depois a gente costurar. Então, essa carreira ficou assim. Eu volto na próxima. Bom, gente. Eu já fiz o comecinho dessa outra carreira aqui. Agora, a gente vai fazer assim, ó. Duas correntinhas. Eu fiz três quadradinhos. No de baixo, ficou um, dois, três, quatro, cinco. Nesse, eu trabalhei três. Laçadinha na agulha. Venho aqui, ó. No espaço de correntinha, antes do pontinho X da carreira de baixo, eu faço um ponto X. Em cima do ponto X, eu faço outro ponto X. E no espaço de correntinha, após o pontinho X, eu faço outro ponto X. Agora, eu vou caminhando e eu vou fazer três pontinhos X, um em cima do outro aqui, ó. Sem nenhuma mudança, aqui vai ser igual. Então, vamos lá. Duas correntinhas. Laçadinha na agulha. Venho aqui, ó. Faço ponto alto em cima de ponto alto. Duas correntinhas. Agora, eu já venho aqui, ó. No primeiro pontinho alto. No primeiro pontinho X, faço um outro ponto X. Venho no próximo. Faço um ponto X. Venho no próximo e faço um ponto X. Aqui, ficou tudo igual. Pontinho X em cima de pontinho X. Agora, aqui... Vem, às vezes eu dou uma paradinha que eu vou lá... Dá uma olhadinha no gráfico, tá? Venho aqui, ó. Faço um pontinho alto, duas correntinhas. Agora, aqui, ó. Já vou trabalhar aqui, ó. Pulo esse e vou trabalhar esse aqui, ó. Que é o pontinho X da carreira de baixo sozinho. Eu vou fazer mais três. Faço um ponto X antes dele. Um ponto X em cima do ponto X da carreira de baixo. E mais um pontinho X do lado dele. Duas correntinhas. Vem aqui, ó. Já vou fazer um pontinho alto. Gente, agora... Nós vamos... Fazer o pontinho rede até chegar aqui. Aqui, nós vamos fazer três pontinhos X e três em cima desse, mais três aqui. O mesmo jeito que nós fizemos aqui. Eu vou caminhar até aqui e daqui a pouquinho eu volto com vocês. Agora, aqui, ó. Deixa eu explicar pra vocês. Essa flor aqui, nós já acabamos aqui, ó. Nesse daqui. Agora, nós vamos começar a trabalhar só as duas laterais. Então, esse meio aqui todo agora vai ser todo em ponto rede. Cheguei aqui, ó. Esse pontinho X aqui do meio, gente, vocês não trabalham. Não sei se eu falei na anterior que era pra fazer três, não. Mas esse aqui, ó, é o último da pétala do meio. Então, a gente não vai trabalhar. A gente caminha até o primeiro aqui da lateral. Aí, aqui, nós vamos fazer. Um pontinho X antes do ponto X da carreira de baixo. Um em cima. E o outro aqui do lado. Agora, faço duas correntinhas. Vem aqui, ó. Vem aqui, faço um ponto alto, duas correntinhas. Agora, aqui, eu vou fazer um ponto X em cima de cada ponto X, que são três. Duas correntinhas. Faço um ponto alto, duas correntinhas, um pontinho alto. Agora, nós temos esse pontinho X sozinho aqui. Duas correntinhas, pulo esse daqui, já venho numa correntinha anterior, no espaço de duas correntinhas anterior ao ponto X, faço um ponto X. Vou fazer um pontinho X em cima do pontinho X. E um após o pontinho X, um pontinho X, um pontinho X após o pontinho X da carreira de baixo. Duas correntinhas. E agora, gente, eu termino aqui com o ponto grade. Até o finalzinho, no finalzinho, no finalzinho, eu faço mais um pontinho X, que eu achei mais fácil da gente terminar. Duas correntinhas. Venho aqui, ó. E faço um pontinho alto. Finalizamos essa carreira. Então, eu fiquei com três aqui e três aqui só. Agora, nós vamos começar a fechar aqui, ó. Agora, gente, aqui nessa carreirinha, nesses três primeiros pontos X aqui, nós vamos fazer um ponto X em cima de cada ponto X. Então, ó, vamos fazer igualzinho. Um. Dois. E três. Ó. Agora, aqui, ó, nesses três, nos próximos três pontos X, aqui nós vamos fazer só um aqui no meio. Vamos lá, vou fazer com vocês. Duas correntinhas. Ponto alto em cima de ponto alto. Duas correntinhas. Ponto alto em cima de ponto alto. Duas correntinhas. Venho aqui, ó. O primeiro ponto X na primeira argolinha aqui, eu faço um ponto alto. Duas correntinhas. Agora, eu venho no pontinho, no pontinho X do meio, vou fazer um pontinho X. Duas correntinhas. Venho aqui, ó. Faço um pontinho alto. Então, nesses três de baixo aqui, ó, eu fiz só um nessa carreira. Duas correntinhas. Venho aqui. Duas correntinhas. E aqui, ó, eu vou fazer os três pontos altos, ou os três pontos X em cima de cada ponto X da carreira de baixo. Então, vamos fazer o primeiro. O segundo. E o terceiro. Pronto, gente, ó. Essa carreira ficou assim. Desse lado vai ser igual. Nós vamos caminhar agora até aqui. Com o pontinho rede, vamos fazer os nossos três pontinhos X primeiro. Nos três pontos X da carreira de baixo, que é do meio, nós vamos fazer um só e mais três aqui. Vamos lá. Eu vou fazer com vocês. O vídeo vai ficar meio extenso, mas fazer o quê? Tem que explicar direitinho, né? Que ela já não é... Não é difícil, mas é... Que requer bastante atenção, como eu já falei nos outros vídeos. Como nós não vamos mais trabalhar aqui o meio, então aqui é todo, todo o meio aqui, ó, é pontinho grade, tá, gente? Boas correntinhas. Agora eu venho aqui, ó. Tem os três, nós vamos fazer três pontos X em cima dos três pontos X da carreira de baixo. Duas correntinhas. Laçadinha na agulha, venho aqui, faço um ponto alto. Duas correntinhas. Venho aqui, ó, nesse primeiro pontinho, vou fazer um pontinho alto. Duas correntinhas. Venho no pontinho X do meio aqui, vou fazer um pontinho X. Duas correntinhas. Venho aqui, ó, na última argolinha do ponto X, vou fazer um ponto alto. Duas correntinhas. Um pontinho alto. Duas correntinhas. Agora, aqui, eu vou fazer um pontinho X em cima de cada ponto X na carreira de baixo. Primeiro. O segundo. E o terceiro. E assim, eu finalizo essa carreira, essa parte da flor, né, dessa carreira. Duas correntinhas. Duas correntinhas. Agora, eu caminho até o final, igual. Pontinho grade em cima de pontinho grade. E aqui, eu termino com um pontinho X. E um pontinho alto no final. Daqui a pouquinho, eu volto com vocês. Bom, gente, nessa carreira, ó, eu fiz o pontinho X do começo, o primeiro quadradinho. Agora, eu já venho aqui, ó, eu pulo esse, venho no próximo e já vou fazer um ponto X. Venho nesse segundo espacinho aqui, ó, das correntinhas, eu vou fazer mais um pontinho X. E aqui, tem os meus três primeiros pontos X. Eu vou fazer só nesse primeiro aqui, ó, um pontinho X. Faço duas correntinhas. Ó. Pulo esse do meio, vou fazer meu primeiro ponto X aqui. No último ponto X da carreira de baixo. No próximo intervalinho, eu faço um pontinho X. E no próximo intervalinho, um pontinho X. Ó. Agora, eu vou caminhar até chegar aqui. Esse pontinho X aqui, sozinho, nós vamos deixar ele sozinho. Vamos fazer pontinho red em cima. E aqui, nós vamos fazer igual que nós fizemos aqui, ó. Então, vamos lá. Trabalhar junto, pra que não tenha dúvidas, né? Duas correntinhas. Duas correntinhas. Um pontinho alto aqui, ó. Um pontinho X. Duas correntinhas. Um pontinho alto. Aqui, gente, não tem pontinho alto nenhum, não, tá? Aqui, nós já vamos... Faltando dois pra chegar no ponto X, nós já vamos fazer. Então, aqui são duas correntinhas. Eu pulo esse espacinho, venho nesse aqui, ó. Faço um pontinho X. Venho no próximo espacinho, faço um pontinho X. E em cima do primeiro pontinho X da carreira, eu faço um pontinho X da carreira de baixo. Duas correntinhas. Pulo esse aqui, aqui já vou fazer... No último, eu faço o primeiro, da outra, dessa carreira. Um pontinho X. Venho no espacinho de duas correntinhas, faço um pontinho X. E no próximo espacinho, também, um pontinho X. Ó. Então, ficou três aqui, três aqui. Agora, aqui, a gente vai caminhar... Até... É, até chegar aqui, ó. Aqui, aqui, a gente vai fazer como nós fizemos aqui. Vamos pular esse daqui e vamos fazendo esse daqui. Vamos lá, então. Bom, aqui, ó. A gente já vai começar a trabalhar. Ó, deixa dois... Nesses dois antes aqui, nesses dois quadradinhos. Então, nós vamos fazer assim, ó. Um pontinho X. Outro pontinho X aqui. Gente, é só repetir. O que vocês fizeram do lado de cá, vocês fazem do lado de cá. E em cima aqui do primeiro ponto X, um ponto X. Duas correntinhas. Pulo esse pontinho X, venho no próximo e faço um ponto X. Eu faço um pontinho X no espacinho, no primeiro espacinho... De correntinhas. E no próximo espacinho de correntinhas, mais um pontinho X. Agora, eu faço um ponto alto em cima de ponto alto separado por duas correntinhas. Aqui não é pra fazer ponto alto de novo. Gente, tá um calor aqui. Eu não sei na cidade de vocês, mas aqui tá insuportável. Eu tô ficando até meia... Aqui, ó. Então, nós vamos fazer um primeiro ponto X. No segundo espacinho, um pontinho X. Em cima do primeiro ponto X, o último ponto X. Faço duas correntinhas. Pulo esse do meio, vou trabalhar o próximo. Ponto X em cima do ponto X da carreira de baixo. No próximo espacinho de correntinhas, um ponto X. E no próximo espacinho de correntinhas, mais um pontinho X. Duas correntinhas e termino a carreira... Igual. Gente, nessa carreira aqui, eu não vou fazer esse pontinho X do começo. Eu subi três correntinhas e vou fazer mais duas de espaçamento. Eu venho nessas primeiras correntinhas aqui, já faço um ponto X. Ó. Venho na próxima, faço um ponto X. E venho no primeiro ponto X e faço um ponto X. Faço duas correntinhas. Gente, minha linha caiu debaixo da mesa. Agora, tá difícil de ficar puxando ela. Pulo esse daqui, vou fazer um ponto X no último ponto X da carreira de baixo. Eu faço o primeiro da carreira de cima. Isso. Agora, aqui, eu faço duas correntinhas. Espera um pouquinho aqui, gente, que acho que eu fiz alguma coisa errada. Gente, tá errado mesmo. Voltando, ó, desmanchando aqui junto com vocês. Aqui, ó, vai dar pra fazer assim, ó. Eu faço três correntinhas. Viro o meu trabalhinho. Vou fazer meu primeiro ponto X aqui, ó. Duas correntinhas. Venho aqui. Agora, assim, ó. Eu vou fazer aqui, ó. No espacinho dessas duas correntinhas. Antes do primeiro pontinho X, um pontinho X. Eu tinha feito dois. No primeiro, eu faço o segundo. No do meio, eu faço o terceiro. Agora, esse último aqui, nós vamos ficar sem fazer. Duas correntinhas e vamos fazer o pontinho X no meinho aqui, ó. Duas correntinhas. Pulo esse primeiro. Vou fazer no segundo o primeiro ponto X dessa carreira. No último aqui, eu faço o meu segundo ponto X dessa carreira. E aqui, ó, no espacinho de correntinhas, eu faço o último ponto X dessa carreira. Ó. Agora, assim. Agora, eu faço duas correntinhas. Já vou pular esse aqui, já vou nesse daqui, ó. Eu faço um pontinho X no espacinho de correntinha antes de chegar nesse primeiro ponto X. No primeiro ponto X, eu faço o meu segundo ponto X dessa carreira. E no pontinho X da carreira de baixo do meio, eu faço o meu terceiro ponto X. Nesse último aqui da carreira de baixo, eu não trabalho. Faço duas correntinhas. Venho aqui, ó, no espacinho e faço um pontinho X. Ó, duas correntinhas. Vou pular esse primeiro ponto X da carreira de baixo. Vou trabalhar no segundo. Faço um ponto X em cima do segundo ponto X da carreira de baixo. No terceiro, eu faço um ponto X. E aqui, ó, no próximo espacinho de correntinhas, mais um pontinho X. Aqui, igual, duas correntinhas de separação. Já venho aqui, ó. Vou trabalhar no antes aqui. Em cima desse, mais um pontinho X. E no do meio, um pontinho X. Duas correntinhas. Pulo o último, faço um pontinho X aqui. Duas correntinhas. Pulo esse primeiro da carreira de baixo. Vou começar aqui no do meio. E aqui no espacinho de correntinhas. Mais um ponto X. Ó. Faço duas correntinhas. Pulo esse daqui e já venho nesse aqui, ó. Vou fazer um pontinho X no espacinho. Não, gente, peraí. É isso mesmo. Pulo esse espacinho. Pulo esse espacinho, venho nesse, e faço o meu primeiro ponto X. Venho em cima do primeiro ponto X da carreira de baixo. Faço o meu segundo desta carreira. E aqui no do meio, um pontinho X. Duas correntinhas. Duas correntinhas. Venho aqui no espacinho, faço um pontinho X. Duas correntinhas. Pulo esse primeiro, vou começar a trabalhar no segundo. No último, eu faço o meu segundo dessa carreira. E no próximo espacinho de correntinhas, eu faço o meu terceiro ponto X. Duas correntinhas. Já venho aqui, ó. Faço o meu último pontinho X. E aqui na correntinha de baixo, minha última correntinha. Bom, gente, a partir dessa carreira agora, a gente vai começar a fazer as diminuições aqui pra fazer o V do decote, tá? Então, aqui eu terminei com o pontinho X e um pontinho alto. Eu faço uma correntinha, viro, uma só aqui. Venho aqui, ó, no pontinho alto aqui, ó. Puxo e faço um baixíssimo. Venho no próximo, puxo e faço um baixíssimo. Ó, já fiz duas diminuições. Aqui eu faço uma, duas, três correntinhas pra subir e duas do espaçamento. Vou pular esse meu primeiro joguinho, esse meu primeiro pontinho X, venho no segundo, vou fazer um ponto X. Aqui, ó, vai ficar só o vãozinho, tá? Venho aqui no segundo, faço um pontinho X. Aqui, no espaçamento aqui das duas correntinhas, eu faço o terceiro ponto X. Faço duas correntinhas. Laçadinha na agulha, vou pular esse Xzinho sozinho aqui, venho no espacinho de correntinha próximo e faço um ponto X. No primeiro aqui, eu faço um ponto X. E no segundo aqui, eu faço um ponto X. Ó, agora eu faço duas correntinhas. Laçadinha na agulha, venho aqui, ó, faço um ponto alto. Duas correntinhas. Laçadinha na agulha, venho aqui, ó. Faço mais um ponto alto, duas correntinhas. Laçadinha na agulha, vou começar a trabalhar aqui, ó, no segundo ponto alto. Aqui não é assim, gente. Não é assim. É assim. Aqui, ó, eu faço aqui, no primeiro, um pontinho alto mesmo. Duas correntinhas. Venho aqui no ponto X, faço meu primeiro ponto X. Venho no segundo, faço meu segundo ponto X. Venho aqui, ó, no espaçamento, faço... Antes de chegar nesse pontinho X separado, faço meu terceiro ponto X. Duas correntinhas. Pulo ele, venho no outro espacinho de correntinhas aqui. Seguinte. E faço um pontinho X. No primeiro da carreira de baixo, eu faço o segundo. E no segundo da carreira de baixo, eu faço o terceiro dessa carreira. Ó. Agora, eu vou caminhar. Vou fazer assim, ó. Faço duas correntinhas. Venho aqui, ó, faço um pontinho alto. Duas correntinhas. Venho aqui, ó, no primeiro do pontinho X, faço um pontinho alto. Duas correntinhas. E aqui, eu vou trabalhar. No segundo ponto X, eu faço um ponto X. No terceiro da carreira de baixo, eu faço o meu segundo desta carreira. E no espacinho aqui de correntinhas, eu faço o terceiro. Fiz o meu terceiro. Duas correntinhas. Pulo esse aqui sozinho, venho no espacinho de correntinha seguinte, faço o meu primeiro ponto X. Venho no primeiro da carreira de baixo, faço o meu segundo ponto X. E venho no do meio aqui, faço o meu terceiro ponto X. Ó. Faço duas correntinhas. Venho aqui, faço um ponto alto. Nós vamos repetir o que nós fizemos do lado de cá. Duas correntinhas. Venho aqui, ó. No primeiro... Na primeira argolinha desse primeiro ponto X, faço um ponto alto. Duas correntinhas. E assim, aqui, ó. No do meio, eu vou fazer um ponto X. No último, eu faço um ponto X, que é o segundo dessa carreira. No espacinho de correntinhas, eu faço o meu terceiro ponto X. Duas correntinhas. Duas correntinhas. Pulo esse Xzinho, venho no próximo espacinho aqui de correntinhas, faço o meu primeiro ponto X. ponto X. Venho no meu primeiro ponto X da carreira de baixo, faço o segundo dessa carreira. E no do meio, aqui, eu faço o terceiro. Ó. Agora, aqui, eu faço duas correntinhas. Venho aqui, ó. Faço um pontinho alto. Duas correntinhas. Venho aqui, ó. Faço um pontinho alto. Tá bom? Aqui já fica... Eu não termino aqui, que eu fico com os dois pontinhos sem fazer. Gente, nessa próxima carreira, não vai ter diminuição. Nós vamos fazer diminuição a cada duas carreiras. Então, eu faço três correntinhas. Duas de separação. Viro o meu trabalhinho. Aqui, eu vou fazer, ó. Um ponto alto. Duas correntinhas. Venho aqui, ó. No primeiro pontinho, faço um pontinho alto. Fiz o pontinho alto. Faço duas correntinhas. Venho aqui, ó. No primeiro. E agora, gente, a gente vai trabalhar nesse último aqui, só. Duas correntinhas. Venho aqui no último, faço um pontinho X. Venho aqui no espacinho de correntinha, faço um pontinho X. E venho aqui no primeiro do próximo bloquinho de três pontinhos X, e faço um ponto X. Ó. Gente, desculpa, eu só vi agora ali no gráfico. Agora, aqui, nós vamos ter que marcar o meinho aqui, ó. Ele vai ser bem aqui, ó. Onde acaba o Xzinho da florzinha do meio. Então, eu vim aqui, ó, e marquei com um marcadorzinho. Agora, nós vamos trabalhar só ir de volta só desse lado. E depois, nós vamos voltar nesse. Porque aqui, nós vamos começar a fazer o decote V. Nós começamos a fazer as diminuições aqui do lado. E agora, nós vamos começar a fazer a diminuição aqui no meio, pra formar o bico da blusa, ok? Então, vamos lá. Agora, a gente vai fazer pontos altos, separados por duas correntinhas. Agora, a gente vai fazer duas correntinhas. Nós vamos pular esse daqui, e nesse daqui do meio, nós vamos fazer um pontinho X. duas correntinhas, laçadinha na agulha, venho aqui no primeiro pontinho, faço um ponto alto, duas correntinhas. Vem aqui, faço um ponto alto, duas correntinhas. E agora, nós vamos trabalhar nesse último aqui, ó, com um ponto X, como nós fizemos no outro. Um pontinho X, outro aqui no espacinho de duas correntinhas. E outro no primeiro, do bloquinho da carreira de baixo, de três pontinhos X. Ó. E agora, nós vamos caminhar aqui, fazendo ponto alto. Até chegar nesse daqui, ó. Esse aqui, eu não vou trabalhar. Tá bom? Agora, eu subo três correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto, mais duas, que é o espaço de separação. Vou virar meu trabalhinho, laçadinha na agulha, venho aqui, faço um ponto alto. Deixa eu só ver aqui. Aqui, a gente vai fazer duas correntinhas. Venho nesse próximo, faço um ponto alto, duas correntinhas. E agora, nós vamos trabalhar nessa carreira, em cima desses três pontos X, fazendo três pontos X, um em cima do outro. Ah, desculpa, gente. Aqui é ponto X. Ainda. É a pressa, né? Eu volto e faço meu pontinho X aqui. Duas correntinhas. Vem aqui, ó, no primeiro ponto alto, faço um ponto alto. Duas correntinhas. Venho aqui, faço... Não vou fazer ponto alto aqui, não, gente. Aqui, eu vou trabalhar nesse pontinho sozinho aqui. Eu venho no espacinho de correntinha e vou fazer um pontinho X. Vem em cima do pontinho X aqui, eu faço um ponto X. E no espacinho de duas correntinhas ao lado dele, vou fazer mais um pontinho X. Ó. Agora, eu vou caminhar aqui. E... E aqui, gente, eu vou fazer três pontinhos X, um em cima do outro, ó. E continuo aqui. Bom, gente, agora aqui a gente vai fazer uma diminuição. Eu vou fazer um pontinho, uma correntinha, viro meu trabalho, venho aqui, ó, faço um ponto baixíssimo e venho no próximo e faço um baixíssimo. Agora, aqui, eu subo três correntinhas, mais duas de espaçamento. Venho aqui, faço um ponto alto. Venho aqui, faço um ponto alto, duas correntinhas. Venho aqui, faço um ponto alto, duas correntinhas. Vou trabalhar só esse pontinho X do meio aqui. aqui, duas correntinhas. Um pontinho alto. Um pontinho alto. Um pontinho alto. Duas correntinhas. Agora, aqui, eu vou fazer mais um aqui, mais um pontinho alto. Duas correntinhas. E em cima desses três pontos X, eu vou trabalhar três pontos X. Um pontinho alto. Ó. E agora, duas correntinhas. Ponto alto. Duas correntinhas. Ponto alto. Duas correntinhas. Vou trabalhar só esse X do meio aqui com um ponto X. Duas correntinhas. Venho aqui, faço um ponto alto. Duas correntinhas. Um pontinho alto. Duas correntinhas. Um pontinho alto. E esse último aqui, ó, eu deixo sem fazer. Tá? Ó. Faço uma correntinha, viro meu trabalhinho, faço um baixíssimo aqui e um baixíssimo aqui. Agora, eu vou caminhar até esses três do meio aqui, ó. Isso. Até um, na realidade, até dois quadradinhos antes. Então, vamos lá. Vou fazendo aqui e vocês vão entender. Subo três correntinhas, duas pro espaço. Laçadinha na agulha, um ponto alto. Duas correntinhas, laçadinha na agulha, venho aqui e faço um pontinho alto. Duas correntinhas. Laçadinha na agulha. Agora, eu pulo esse daqui, vou trabalhar nesse próximo aqui, ó. Um pontinho X. Um pontinho X. Nesse outro espacinho, um pontinho X. E no primeiro joguinho aqui de três pontos X da carreira de baixo, um ponto X. Ó. Faço duas correntinhas. Pulo esse X do meio aqui, vou trabalhar no próximo. Um ponto X. Laçadinha na agulha, no espacinho de duas correntinhas, faço um ponto X. E no próximo aqui, ó, espacinho, outro pontinho X. E agora, eu vou fazer meu ponto rede. Pego aqui um ponto alto. Duas correntinhas. Um pontinho alto. Duas correntinhas. Um pontinho alto. Aqui, era pra fazer mais um, eu paro. Então, ficou assim essa carreira, ó. Uma correntinha. Diminuição do lado de cá também, ó. Três correntinhas. E duas de espaçamento. Vem aqui, eu vou trabalhar esse primeiro espacinho aqui, ó. Com um pontinho X. Vou trabalhar outro pontinho X em cima do primeiro. E outro pontinho X em cima do segundo. Do segundo. Agora, eu faço duas correntinhas. Pulo esse daqui. Aqui. E faço um X no espacinho aqui, ó. Das duas correntinhas. Faço duas correntinhas. Pulo o primeiro X, trabalho no segundo, fazendo um ponto X. Um ponto X. Trabalho no terceiro, fazendo um ponto X. E aqui, no espacinho de correntinhas, meu último pontinho X. Faço duas correntinhas. Venho aqui, ó. E faço um ponto alto. Era pra trabalhar esse aqui, não é, porque é por causa da diminuição, ó. Então, ficou um espacinho aqui, um espacinho aqui. E as pétalas da flor aí no meio. Uma correntinha, viro meu trabalhinho. Venho caminhando aqui com pontinhos baixíssimos. Agora, eu faço três correntinhas e mais duas de espaço. Deixa eu só confirmar aqui. Isso. Aí, eu faço meu primeiro X em cima do segundo X da carreira de baixo. Meu segundo em cima do terceiro da carreira de baixo. E no espacinho aqui, outro ponto X. Ó. Faço duas correntinhas, pulo esse X do meio e faço um pontinho X no espaço da correntinha. Outro pontinho X no primeiro ponto X da carreira de baixo. E o segundo no do meio. Faço duas correntinhas. Venho aqui, ó. Trabalho um ponto alto na última argolinha do ponto X. E assim eu terminei minha carreira. Faço uma correntinha, viro meu trabalhinho, faço um baixíssimo aqui e um baixíssimo aqui, ó. Subo três correntinhas, mais duas de espaçamento, laçadinha na agulha. Venho aqui, ó, no primeiro, faço um ponto alto. E aqui, ó, faço duas correntinhas e vou trabalhar esse último ponto X da carreira de baixo aqui. Com um pontinho X. Um pontinho X aqui no meio. E um pontinho X no primeiro do próximo bloquinho de três aqui, ó. Ó. Faço duas correntinhas. Venho aqui, ó, faço um pontinho alto. Duas correntinhas, venho aqui, ó, faço um ponto alto. Faço uma correntinha, viro meu trabalho, vou caminhar com baixíssimo. Subo três correntinhas, mais duas de espaçamento e vou trabalhar ponto X em cima de ponto X nessa carreira, ó. Fazendo uma repetição da carreira de baixo, só que com as diminuições do lado. Duas correntinhas, venho aqui e faço um pontinho alto. Ó. Agora, aqui, ó. Agora, aqui, a gente vai fazer uma correntinha, virar o trabalhinho. Caminho aqui com baixíssimo. Subo três correntinhas, mais duas de espaçamento. Venho aqui no ponto X do meio, vou fazer um ponto X. Ó. Duas correntinhas e venho nesse último argolinha do ponto X da carreira de baixo e faço um pontinho X. Ficou assim, ó. Agora, aqui, eu faço uma correntinha. Gente, aqui, se vocês quiserem continuar com a alcinha agora, vamos supor, vocês, nessa largura aqui, ó, vocês fariam assim, ó. Uma, duas, três correntinhas, mais duas de espaçamento. Viro o trabalhinho, venho aqui e faço um pontinho alto, duas correntinhas. Venho na segunda correntinha aqui e faço. Aí, vocês continuam fazendo assim até da altura do ombro, tá bom? A minha, eu vou fazer assim, ó. Eu faço uma correntinha, viro o meu trabalhinho. Venho aqui, ó, vou introduzir minha agulha na primeira correntinha, vou fazer um ponto baixíssimo e vou subir três correntinhas. Venho aqui e faço um ponto alto em cima da primeira argolinha do pontinho X, outro pontinho alto aqui e outro aqui. Eu fiquei com quatro pontinhos altos. Agora, eu subo três correntinhas, viro o meu trabalhinho, desculpa, e vou trabalhar ponto alto em cima de ponto alto pra fazer a alcinha da minha blusa. Eu vou fazer assim a minha alcinha, ó, com quatro pontinhos altos. Três correntinhas, viro o meu trabalhinho e vou fazer ponto alto em cima de ponto alto. Aqui, vocês determinam a largura da alcinha do trabalhinho de vocês. Subo três correntinhas, viro o trabalhinho e faço quatro pontos altos. Eu vou fazer com quatro, porque assim dá pra usar com sutiã e não aparece muito. Três correntinhas, viro e eu vou fazer a minha aqui e depois eu volto com vocês. Pessoal, fiz a minha alcinha aqui, ó, mais ou menos, porque eu ainda não sei como que eu vou fazer a parte de trás. Se eu vou fazer ela até aqui assim, mais ou menos, ó, e vou unir essa, fazer de alcinha mesmo, ou se eu vou fazer a parte de trás assim, subindo. Não sei, talvez eu faça retinha pra ficar mais fresquinha. A minha aqui, ó, deu 15 centímetros certinho, ó, a partir do primeiro, da primeira parte de três, de quatro pontos altos. 15 centímetros, mas o ideal é que cada um meça em si e veja. O lado de cá eu não vou fazer, porque é a mesma coisa, certo? Eu comecei daqui pra cá, agora vocês começam daqui pra cá, vai e vem, vai e vem e sobe. Que é pra ficar os pontos na mesma direção, ok? Ou desse lado aqui, ó. Ai, desculpa, gente. Eu comecei daqui pra cá, agora eu começo daqui pra cá, fazendo a mesma coisa, até chegar nessa altura aqui. Eu não vou fazer, porque esse vídeo já tá muito extenso, certo? Eu começo a trabalhar daqui, ó, esse quadradinho que eu marquei eu não faço, então eu vou começar a trabalhar daqui pra cá, ó. Fazendo a mesma coisa que eu fiz aqui, tá bom? E eu vou voltar com vocês a hora que eu tiver com a blusa, com a blusa, com a parte de trás pronta, pra vocês verem como ficou. Eu só voltei aqui pra mostrar como que começa aqui, ó, tá? Eu amarrei minha linha, subo, pego aqui e faço três correntinhas, mais duas de espaçamento. Venho aqui, ó, entro aqui e faço um ponto alto, duas correntinhas, um pontinho alto... E eu vou trabalhar só nessa última. Duas correntinhas... Só pra ver como que começa, tá, gente? Eu não vou repetir, porque é só vocês voltarem o vídeo e seguir o lado de cá. Eu só mostrei como que é o comecinho. Ó. Então, eu amarrei minha linha aqui e subi e fiz, ó. Tá? Olha, gente, só pra mostrar a vocês que os dois lados ficaram exatamente iguais. Olha, pessoal, a parte da frente eu terminei. Agora, eu vou começar a fazer a parte de trás. Pessoal, pra fazer as costas, a gente vem aqui, ó, faz a laçadinha inicial, dá uma puxadinha... E aqui eu vou colocar noventa e seis correntinhas, tá? Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Eu vou colocar noventa e seis e mais três pra virar. A hora que eu tiver acabando, eu volto. Fiz aqui, ó, noventa e seis correntinhas. Agora, eu vou subir. Uma, uma, duas, três. Laçadinha na agulha, conto uma, duas, três. Na quarta correntinha... Na quarta, não. Na quinta correntinha, eu faço um ponto alto. Laçadinha na agulha, volto. Na quarta correntinha, eu introduzo minha agulha na correntinha aqui, ó. E faço meu primeiro pontinho X. Agora, eu vou caminhar. Eu pulo um, faço um ponto alto. Laçadinha na agulha, volto. Faço outro ponto alto. Laçadinha na agulha, pulo essa, venho na próxima, faço um ponto alto. Laçadinha na agulha, volto, faço outro ponto X. Ó. Laçadinha na agulha, pulo essa daqui, venho na próxima, faço um pontinho alto. Laçadinha na agulha, volto na que ficou sem fazer e faço outro ponto alto. E assim, gente, eu vou caminhar até chegar aqui. Aí, eu volto com vocês. Gente, termino aqui fazendo meu último ponto da carreira, um ponto alto. Subo três correntinhas, viro meu trabalhinho, venho aqui, ó. Faço um ponto X, volto aqui e faço um ponto X. E assim, pessoal, eu vou fazer... Vocês prestem atenção que o mesmo número de pontinhos X que deu nesse daqui, ó. Na frente, tem que dar na parte de trás. Eu vou fazer a parte de trás todinha em ponto X, até chegar na altura nessa daqui, ó. Que eu comecei a fazer as diminuições. Tá certo, pessoal? Eu vou fazer aqui... Eu acho que eu vou fazer só essa parte mesmo. Vou descer com a alcinha aqui. Eu vou fazer maior depois. Vou fazendo e vou medir. Porque tá muito quente. E eu vou... Acho que eu vou fazer assim mesmo, tá? Então, eu vou fazer a minha parte das costas aqui. Todinha em pontinho X. Ela já vai ficar bem fechadinha. Então, eu vou fazer mesmo... Vou descer com a alcinha atrás. Tá? Não vou subir os dois lados. Porque eu acho que vai fechar muito as costas e vai ficar muito quente. Tá bom? Então, eu vou fazer a minha aqui. A hora que eu chegar, que eu terminar, eu volto. Gente, eu decidi fazer de outro jeito aqui, ó. Eu vou fazer uma carreira de ponto X e uma de ponto vazado. Então, aqui eu levantei três correntinhas. Mais duas correntinhas pro espaçamento. Laçadinha na agulha, vem aqui, ó. Duas correntinhas, laçadinha na agulha. Duas correntinhas. Aí, as costas, gente, vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Se quiser fazer inteira de ponto aberto assim, quem gosta, pode fazer, viu? Aí, fica a gosto do freguês. Eu resolvi fazer assim pra combinar com os pontos da frente, né? Eu acho que vai ficar bacana. Vamos ver também. Vou terminar essa carreira. Aí, eu volto com a de pontinho X. E aí, a gente vai ver como que ficou. Vocês podem fazer também assim. Duas de X, uma dessa. Duas de X, uma dessa. Aí, vocês que decidem. Na revista, a parte das costas é feita inteirinha com o ponto rede. Mas, pra mim, eu acho que fica muito aberto. Então, eu vou fazer um X e um rede. Um ponto quadradinho, né? Sei lá. Pra mim, rede é aquele que fica todo assim, ó. Num que forma quadradinho. Eu vou fazer o meu aqui, depois eu volto. Olha, pessoal, que lindo que tá ficando. É assim mesmo que eu vou fazer as costas, ó. Uma carreira de ponto X e uma de ponto aberto. Uma carreira de ponto X e uma de pontinho aberto. Tá bom? Oi, pessoal. Ó, eu fiz a parte das costas, mesmo do jeito que eu falei. Que eu ia fazer ponto X e ponto rede. Olha como que ficou bonito. Aqui, ó, eu fiz 32 carreiras. Até eu achei que a altura tava boa das costas. Aqui, ó, eu já emendei um lado. Olha que bonitinho que ficou a emenda. Olha. E agora, eu vou ensinar vocês a emendar o outro lado. Vamos lá? Bom, gente, pra que a costura não ande na hora de emendar aqui, eu costumo colocar assim, ó. Eu vou ponto por ponto, assim, tudo certinho. Carreira por carreira. Venho aqui até onde deu a última, ó. E eu vou colocando marcadores. Porque assim, na hora que você for costurar, não sai fora do lugar. Você pode fazer com linha também, se eu não tiver os marcadores. Amarra uma linha bem forte aqui, depois é só cortar. Olha, eu coloco os marcadores assim, ó. E aí, eu venho costurando. Ó, eu coloco, ponho a linha prata, depois a linha na agulha. Eu introduzo aqui, venho, puxo. E aqui, gente, eu costumo fazer um nozinho, ó. Eu faço um nozinho com a própria linha que eu vou costurar. E com esse pedacinho que sobrou aqui também, eu costumo também dar um nozinho, ó. Pra ficar bem firme mesmo e não correr o risco de soltar. Aqui eu já posso tirar isso daqui. Deixa eu pôr mais aqui pro meio pra não correr. Ó, e aqui a gente vai costurando, ó. Pega na correntinha e vai. Gente, eu não sei nem se é desse lado que costura, mas... Eu costuro assim. Não sei se começa de cima pra baixo, de baixo pra cima. Olha aqui, ó. É só você ir colocando... Desculpa, gente, eu não vi que tava fora. Agora... Ó. Não tem segredo. É só ir colocando, passando a agulha de um lado e do outro. Pegando nas duas correntinhas, ó. E vai puxando. Ó. Então... Estús投資, ó. Vamos dar uma... Tis por tipo. Tis por último. Tis. 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 Tá? Eu vou terminar a minha aqui, aí depois eu volto com vocês pra mostrar. Gente, aqui, ó, eu vou fazer a alcinha até aqui. Eu vou, aqui eu costumo fazer assim, ó, eu coloco um marcadorzinho aqui, prendo, deixa eu ver se eu tenho aqui sobrando. Eu ponho aqui, ó, o marcadorzinho e vou experimentando, tá? A altura que eu achar que tá bom, daí eu paro de fazer o comprimento da alcinha. Aí, depois é só costurar aqui, tá bom? Bom, pessoal, ó, eu costurei essa alcinha aqui, ó, agora eu vou costurar essa aqui, eu marquei direitinho aonde era, né? Eu viro ela aqui, que eu vou costurar ela pelos avessos, e aí eu costuro aqui por dentro, ó, pego nas duas correntinhas, ó. Ó, como que fica. Aí, pra reforçar, eu volto, mas antes eu deixo tirar essa embramação daqui. Ó, eu volto costurando, pra ficar mais forte, né? Aqui eu dou um nozinho, venho de novo, dou outro nozinho, puxo bem e corto a linha bem rente. Olha que bonitinho que ficou. Agora, eu vou fazer os detalhinhos na volta aqui, e eu vou ensinar vocês também. Eu já fiz, mas eu vou fazer com vocês. Eu vou pegar, vou começar aqui, ó, embaixo do braço. Vou introduzir minha agulha, vou puxar a linha. Aqui eu vou dar dois nozinhos. Bem firmes. Ó. Segura a linha aqui, já pra esconder, arrematar. Vou introduzir minha agulha, vou puxar, vou fazer uma, duas, três correntinhas. Laçadinha na agulha, venho no mesmo lugar, faço um ponto alto. Venho no mesmo lugar e faço outro ponto alto. Venho aqui, ó. E é assim que eu vou fazer, ó. Três correntinhas. Laçadinha na agulha, venho no mesmo buraquinho, faço um ponto alto. No mesmo buraquinho, outro ponto alto. Venho aqui. Uma, duas, três correntinhas. Venho no mesmo lugar, faço um ponto alto. Venho no mesmo lugar, faço outro ponto alto. Venho aqui. Puxo e faço. É esse o acabamento que eu vou fazer na volta toda. Três correntinhas. Um. Dois pontos altos. Venho aqui. Puxo e faço. Olha que lindo que vai ficando. É um detalhinho fácil de fazer. E que dá todo um charme na blusa. Venho aqui, ó. Um buraquinho. Três correntinhas. Venho no mesmo lugarzinho e faço um ponto alto. No mesmo lugarzinho, o segundo ponto alto. Venho aqui. Produzo minha agulha e puxo. Uma, duas, três correntinhas. Dois pontos altos no mesmo lugar. Puxo. E assim eu vou fazer pela volta toda. A hora que eu estiver acabando, eu volto aqui com vocês. E assim eu vou fazer pela volta toda. Obrigado.